Contagem regressiva para o vestibular da UFMS que será neste domingo 5 de dezembro. As provas serão realizadas em Campo Grande, na Cidade Universitária, Universidade Católica Dom Bosco e Universidade Anhanguera Uniderpe. E mais 10 municípios, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Dourados. São 5 horas de prova, 60 questões objetivas, uma redação, então aumentamos aí uma hora da prova, então das 8 às 13, horário de Mato Grosso do Sul. Então os portões abrem às 7 horas da manhã, cheguem um pouquinho antes, com muita tranquilidade, reduz a ansiedade. No site da FAPEC, na área restrita tem ensalamento, qual é a universidade que vão fazer a prova em Campo Grande, o local da prova em Campo Grande, a sala. Então assim, se preparem antes para que vocês cheguem no local da prova e tenham segurança em fazer uma prova. No dia da prova, o candidato deverá aportar documento de identidade oficial com foto, caneta transparente de tinta azul ou preta. Em relação às normas de biossegurança, o uso de máscara será obrigatório. Para quem for fazer a prova em Chapadão do Sul, é obrigatório apresentar o cartão de vacinação. É obrigatória a carteira de vacinação, assim como é obrigatória a apresentação do documento de identificação. Então, todos aqueles que vão fazer prova em Chapadão do Sul, prestem atenção nisso, porque nós não poderemos deixar por força de uma lei municipal. E certamente a vigilância vai estar controlando isso também. Nada de eletrônico, relógio, celular, todo ele tem que ser desligado. É muito importante essa dica, porque nós já vimos várias vezes o candidato sendo eliminado só pelo telefone tocar. Este ano, o número de inscritos para os processos seletivos da universidade bateu recorde. Vestibular e passe receberam 25.069 inscrições. Todos os editais e informações sobre os processos seletivos estão disponíveis em ingresso.ufms.br. E aí Obrigado.